Queridos amigos e irmãos, na passagem do Evangelho deste 14º Domingo do Tempo Comum, o evangelista Mateus deixa-nos em herança uma joia da oração de Jesus, que muitas vezes é chamado o Hino da Alegria. Trata-se de uma oração de reconhecimento e de louvor. Jesus diz, eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. A expressão com que Jesus dá início à sua oração contém o seu reconhecer até o fundo plenamente o agir de Deus Pai e, ao mesmo tempo, o seu estar em total consciente e jubiloso acordo com este modo de agir, com o designio do Pai. O Hino de Júbilo constitui o ápice de um caminho de oração no qual sobressai claramente a profunda e íntima comunhão de Jesus com a vida do Pai no Espírito Santo e manifesta-se a sua filiação divina. Jesus dirige-se ao Pai chamando-lhe Pai. Este termo expressa a consciência e a certeza de Jesus de que é o Filho e está em comunhão íntima e constante com Ele e este é o ponto central e a fonte de cada oração de Jesus. Jesus diz Tudo me foi entregue por meu Pai e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai nem quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Por conseguinte, Jesus afirma que somente o Filho conhece verdadeiramente o Pai. Cada conhecimento entre as pessoas exige um envolvimento, um certo vínculo interior entre aquele que conhece e aquele que é conhecido a nível mais ou menos profundo. Não se pode conhecer sem uma comunhão do ser. E Jesus demonstra que o verdadeiro conhecimento de Deus pressupõe a comunhão com Ele. Só permanecendo em comunhão com o outro eu começo a conhecer. E assim, a mesma coisa acontece com Deus. Só se eu tiver um contato verdadeiro, se estiver em comunhão, eu posso também conhecê-Lo. Portanto, o verdadeiro conhecimento está reservado ao Filho, o unigênito, que desde sempre se encontra no seio do Pai, em perfeita unidade com Ele. Somente o Filho conhece verdadeiramente Deus, permanecendo em comunhão íntima do ser. Só o Filho pode revelar verdadeiramente quem é Deus. O nome Pai é seguido pelo título Senhor do céu e da terra. Com esta expressão, Jesus lembra as primeiras palavras da Sagrada Escritura. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Rezando, Ele lembra a história de amor de Deus pelo homem, que começa com a obra da criação. Jesus se insere nesta história de amor, constitui o seu ápice e o seu cumprimento. Agora, nós nos interrogamos, a quem deseja o Filho revelar os mistérios de Deus? Jesus manifesta a sua alegria, porque a vontade do Pai consiste em manter estas coisas escondidas aos sábios e aos entendidos, e quer revelá-las aos pequeninos. Nesta expressão, Jesus manifesta a sua comunhão com a decisão do Pai. que revela os seus mistérios a quantos têm um coração simples. A vontade do Filho é a mesma vontade do Pai. Para a lógica terrena, são os homens cultos e poderosos que possuem os conhecimentos importantes e que depois os transmitem as pessoas mais simples aos pequeninos. Deus recorreu a um outro estilo. Os destinatários da sua comunicação são precisamente os pequeninos. Esta é a vontade do Pai, e o Filho compartilha esta vontade com alegria. Mas o que significa ser pequenino, simples? Qual é a pequenez que abre o homem à intimidade filial com Deus e ao acolhimento da sua vontade? Qual deve ser a atitude de fundo do nosso coração? É a pureza do coração, aquela que permite reconhecer o rosto de Deus em Jesus Cristo. É ter um coração simples, como o coração das crianças, sem a presunção daqueles que se fecham em si mesmos, pensando que não tem necessidade de ninguém, nem sequer de Deus. E aí Jesus transborda de alegria e bendiz o Pai, porque existem pequeninos que acolhem a sua palavra e se abrem ao dom da fé. Com efeito, o hino de alegria de Jesus é precedido pelo contraste entre o elogio de João Batista, um dos pequeninos que reconheceram o agir de Deus em Jesus Cristo e a repreensão pela incredulidade das cidades, daquelas cidades pelas quais Jesus tinha passado pregando o Evangelho, onde ele tinha verificado a maior parte dos seus milagres. Por conseguinte, o júbilo é visto pelo evangelista Mateus em relação às palavras com as quais Jesus constata a eficácia da sua palavra e da sua obra. E de contar a João o que vedes e ouvis, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos ficam limpos e os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e a boa nova é anunciada aos pobres. Bem-aventurado aquele que não encontra em mim ocasião de escândalo. Depois do hino de júbilo, encontramos um dos apelos mais urgentes de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu aliviar-vos-ei. Jesus pede-nos para ir até com Ele, que é a verdadeira sabedoria, com Ele que é manso e humilde de coração. Ele propõe o seu julgo, o caminho da sabedoria do Evangelho, que não é uma doutrina que devemos aprender, nem uma proposta ética, mas uma pessoa que devemos seguir. Ele mesmo, o Filho Unigênito, em perfeita comunhão com o Pai. Queridos irmãos, também nós, com o dom do seu Espírito, podemos nos dirigir a Deus mediante a oração, com a confiança de filhos, invocando-o com o nome de Pai, de Abba. Mas devemos ter o coração dos pequeninos, dos pobres de espírito, para reconhecer que não somos autossuficientes, que não podemos construir a nossa vida sozinhos, mas precisamente nós precisamos de Deus, temos necessidade de encontrá-lo, de escutar e de falar ao seu coração. A oração nos abre a recepção do dom de Deus, a sua sabedoria, que é o próprio Jesus, para cumprir a vontade do Pai sobre a nossa vida e encontrar, assim, alívio nas dificuldades do nosso caminho. Senhor Deus, os Teus critérios são bem estranhos, se vistos de cá de baixo. Nós, homens, admiramos e incensamos os sábios, os inteligentes, os intelectuais, os ricos, os poderosos, os bonitos, e queremos que sejam eles a dirigir o mundo, a fazer as leis que nos governam, a ditar a moda ou as ideias, a definir o que é correto ou não é correto. Mas tu nos dizes que as coisas essenciais são muito mais depressa percebidas pelos pequeninos. São eles que estão sempre disponíveis para acolher a ti e os teus valores e para arriscar nos desafios do reino. Quantas vezes os pobres, os pequenos, os humildes são ridicularizados, tratados como incapazes pelos nossos iluminados, fazedores de opinião, que tudo sabem e que procuram impor ao mundo e aos outros as suas visões pessoais e os seus falsos valores. Senhor, ajuda-nos a entender que o garante, que quem garante a posse da verdade não é aquele que pensa de ter o poder da sabedoria e da inteligência, mas aquele que tem o coração aberto a ti e as tuas propostas. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.